Qual é o objetivo? O que eu almejo? É buscar o nome de uma pessoa através de uma imagem? Eu tenho o número de um RG, eu preciso buscar quem é a pessoa na sua figura? Eu tenho o nome da pessoa, eu preciso descobrir alguma coisa na rede social? Então, primeiro, qual é o objetivo que eu busco? Qual é a informação? Qual é o fato? Depois de eu planejar, então eu vou para a busca, para a coleta de informação. E é nesse momento como a gente conversou. Hoje, como tem muita informação digital, essa coleta acaba vindo com as grandes Big Datas. Eu tenho bastante informação sendo coletada. Uma vez coletada, eu vou para a próxima etapa. Depois que eu coletei, eu vou ter que analisar o que eu coletei. Eu tenho que expurgar aquilo que não faz sentido, que não é verdadeiro. Às vezes eu posso ter falsos positivos. Então, eu tenho que fazer uma análise e dar um tratamento daquelas informações. Depois daquilo ali, fazendo uma análise, eu vou fazendo uma identificação e aquilo que eu posso utilizar de informação. Seja no processo investigatório, posso ser para ir para uma segunda etapa de investigação. Eu vou fazendo os filtros naturais, com as informações que eu tenho. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davidson. Estarei aqui gravando mais um episódio, junto agora com o mestre Rony, que é um mago da GeoInt e Mint. Rony, tu poderia se apresentar aqui para a gente, por favor? É, tranquilo. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Obrigado pelo convite. Eu sou o Rony Médici, tatuo na parte de tecnologia 26 anos. Dentre esses, desde 2008, atuo com o Cint, atuo em investigação digital. Meu primeiro curso de formação de peritos em computação florence foi em 2008, por incrível que pareça. Um colega que veio aqui hoje, ele está como perito lá na Espanha. A gente teve um bom convívio aí. Ficou demais. E vamos trazer aí um pouquinho da experiência nossa, do dia a dia, profissional, para todos aqueles que queiram entrar nesse mundo do Ocente. Legal, legal. Invertendo um pouquinho a lógica, como você diria, assim, para as pessoas que são interessadas em inteligência de forma geral, e o Cint, qual o caminho você indicaria ali para iniciar? Primeiramente, a gente pode falar que, para trabalhar com o Cint, para utilizar o Cint como ferramenta no seu dia a dia, eu indico que as pessoas, elas têm que gostar de tecnologia. Elas precisam ter essa naveia enraizada, essa busca por informação, saber utilizar os frameworks, que são metodologias que são aplicadas em cada processo da investigação, em busca de informações, porque... Se a pessoa tem preguiça de buscar fontes, a gente não sabe a metodologia que ele tem que seguir, ele vai sair disparando para tudo, qualquer lado, vai encontrar muita coisa e não vai conseguir aproveitar de nada disso. Então, é muito interessante as pessoas terem essa visão do que é o Cint, ou investigação digital, processo de busca de informação, porque são vários pontos que a gente tem que se preocupar, não é só o querer buscar informação. Às vezes, você, no processo de investigação, você vai ter acesso a dados sensíveis, acessos privilegiados, login, senha, talvez você vai encontrar informações que... É da natureza humana querer sair divulgando, querendo falando que você teve acesso a determinadas informações ou dados, isso tem que deixar bem claro. É igual como fosse um perito judicial. Eu faço muito essa via da Ocint com a perícia judicial. Você, ele é nomeado para atuar num caso em busca de respostas, e às vezes você vai ter informações que não lhe condiz daquilo que você busca de informação. Você vai passar por elas, mas aquilo você tem que ignorar. É como o chamado hacker ético. Às vezes você faz processos de pen test, buscas de informações, e que a pessoa que quer trabalhar com isso, ela tem que saber lidar com informações filhosas, filhosas com informações sensíveis e saber guardar para si aquelas informações que não podem ser divulgadas, porque você pode até incorrer num processo, numa situação em que vai ser dado contra você, aquela tarefa de que eu tenho informação, sair divulgando e você não poderia. Então, eu só tenho que um pouquinho ter um pé no chão e saber até onde ele pode ir, os limites nessa atividade. O excesso de dado é certeiro, né? É o excesso de levantamento de informações, e saber trabalhar com isso e escolher o que de fato faz sentido é algo primordial, né? Sim, perfeito, porque hoje a gente está num mundo altamente conectado, nós geramos dados a cada dia, isso é perceptível com essas mudanças de paradigma, com a nossa atividade social, nossa atividade do dia a dia. Hoje ninguém mais vai para banco fazer depósito, fazer pagamento, hoje vai ser muito difícil, vai fazer algum de postagem de alguma carta no correio. Então, você usa a tecnologia a todo momento, então dados são criados a cada hora. Então, isso as pessoas, elas sabem, elas criam esse monte de informações e o pior de tudo, sai publicando e gravam e colocam isso, principalmente nas redes sociais. Então, a gente vê muito na questão de comportamento hoje, eu posso dizer que hoje é um comportamento altamente digital. Toda a sua vida está no celular, todas as suas informações estão na grande rede, na internet, e você vai alimentando as fontes de dados, acaba o próprio usuário alimentando sem querer, achando que está sendo cuidadoso dos seus dados, mas hoje a importância é, para quem está num processo de investigação, é uma maravilha isso. Porque quando eu quero buscar informação, como eu sei que hoje está o mundo conectado, eu sei onde eu vou buscar e de que forma eu vou buscar e utilizar da melhor forma. Porque as pessoas estão metralhando informações, botando em vários lugares. O nosso trabalho é só catar essas informações e fazer vínculo, o que uma coisa faz sentido com a outra. Então, eu pego uma fonte da origem A, eu consigo associar numa fonte B, faço um entrelaçamento ali entre os dados, e eu consigo vincular a pessoa, a dado, a fonte, a rotina, e isso cria toda uma rede de informação que vai me deslanchando num resultado, num processo de investigatório. Legal. E pensando no processo de investigação digital, qual é a melhor forma de se aplicar ao Cinti na atuação profissional desse escopo de trabalho? Dentro da Ocinti, a gente tem alguns ciclos, que é bom a gente até levantar, porque não é o saber utilizar a ferramenta, ou ter o conhecimento de uma determinada ferramenta A, B ou C, e botar isso em prática. Primeiro, eu tenho que analisar. Então, o primeiro passo de um ciclo da utilização de Ocinti é planejamento. Qual é o objetivo? O que é o almejo? É buscar o nome de uma pessoa através de uma imagem? Eu tenho o número de um RG, eu preciso buscar quem é a pessoa na sua figura? Eu tenho o nome da pessoa, eu preciso descobrir alguma coisa na rede social? Então, primeiro, qual é o objetivo que eu busco? Qual é a informação? Qual é o fato? Depois de eu planejar, então eu vou para a busca, para a coleta de informação. E é nesse momento como a gente conversou. Hoje, como tem muita informação digital, essa coleta acaba vindo com as grandes big datas. Eu tenho bastante informação sendo coletada. Uma vez coletado, eu vou para a próxima etapa. Depois que eu coletei, eu vou ter que analisar o que eu coletei. Eu tenho que expurgar aquilo que não faz sentido, que não é verdadeiro. Às vezes, eu posso ter falsos positivos. Então, eu tenho que fazer uma análise, dar um tratamento daquelas informações. Depois daquilo ali, fazendo uma análise, eu vou fazendo uma identificação em aquilo que eu posso utilizar de informação, seja no processo investigatório, posso ser para ir para uma segunda etapa de investigação. Eu vou fazendo os filtros naturais, com as informações que eu tenho. E no final, eu gero, então, essa divulgação, essa disseminação da informação analisada, coletada e tratada, que é onde eu chego no objetivo. O que eu planejei e o que eu consegui com todo aquele meu trabalho de investigação. Isso traz todo um ciclo. Então, não basta só saber que ferramenta usar. É lógico que tem determinadas ferramentas que vão ser utilizadas na maior parte dos processos de investigação. Mas eu tenho ferramentas específicas. Eu só utilizo elas em determinado momento que eu preciso fazer uma busca específica. Ah, grosso modo, por exemplo, bem prático, eu tenho uma foto de alguém e eu preciso identificar essa pessoa. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou utilizar ferramentas de busca de imagem que vão poder me trazer pessoas relacionadas à imagem. Não adianta eu fazer a utilização de ferramentas de compactação de arquivos utilizando uma imagem. Não faz sentido. Não adianta eu, através de uma imagem, utilizar uma ferramenta que faz uma localização, uma busca por áudio. Se o arquivo origem-fonte não é um áudio, uma imagem. Então, não basta eu saber todas as ferramentas que existem. Eu preciso saber qual é a melhor ferramenta que eu vou usar em determinadas situações. Legal. Tu poderia falar um pouquinho sobre o emint? Emint? Isso. Emint, a gente vai analisar que é a inteligência por imagem. É um processo, uma técnica dentro da Ocint. E a Ocint, a gente tem que deixar bem claro, quando a gente faz uma investigação com o Ocint, a gente está trabalhando com fontes abertas. Fontes abertas é todos aqueles locais em que as pessoas colocam suas informações por vontade do usuário ou porque são coletadas, porque são indexadas. Por exemplo, todas as informações que a gente consegue encontrar dentro do Google, ali é uma fonte aberta. Não tem um limitante, não é uma privação, por exemplo, de estado. Não é uma forma de, por exemplo, o que diferencia fontes abertas para fontes fechadas? O seu cadastro da RG, todo o seu cadastro civil perante a polícia técnica, isso é uma fonte fechada, é uma fonte de governo. Então, todas as informações, quando você foi fazer o seu RG, ali é o estado, são os servidores públicos que têm acesso. Não é qualquer pessoa que vai ter todas as informações, são dados sensíveis, dados pessoais. Então, ali é uma característica que eu não consigo fazer essa busca. Só que você utiliza essas mesmas informações em uma fonte fechada que você sai divulgando e publicando na internet. Você joga isso em uma rede social, você mostra o seu RG como um prêmio por alguma forma, enfim. E isso muito acontece. Você faz uma encomenda de qualquer e-commerce da vida e você vai fazer um inbox. Aí você vai fazer um vídeo no YouTube do inbox e está lá aparecendo um vídeo lá, o seu endereço, o nome, o CEP. E todas as informações que deveriam ser dados pessoais já estão disponíveis. E aí eu consigo ter acesso. Então, quando eu falo de Mint, eu vou trabalhar exatamente, unicamente com imagens. Então, a gente chama lá as chamadas pesquisas reversas de imagem. Eu tenho a sua foto, mas eu não sei quem é você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma foto sua, eu vou num buscador, numa ferramenta de Ossint, que faz uma análise de... uma busca reversa por imagem e, através da imagem, eu vou receber outras imagens como resposta. A gente tem do próprio Google Image, nós temos o Yandex, temos diversas outras ferramentas online que fazem a chamada busca reversa por imagem. Então, o Mint vai trabalhar toda a tecnologia, toda a técnica, na verdade, relacionada à imagem. Porque nas imagens digitais, a gente pode não só encontrar outra imagem vinculada, mas as imagens digitais, hoje em dia, a gente pode ter diversas informações e oriundas de imagens. Como, por exemplo, se você compra um celular, um smartphone, e não desabilita, por padrão, a geolocalização, quando você tira a foto, fica gravado na imagem as coordenadas geográficas, latitude e longitude. E com o Mint, eu consigo identificar, dentro delas, eu consigo descobrir o modelo do seu aparelho, se foi utilizado flash ou não, qual é a resolução, ou seja, modelos da máquina, de onde foi tirada aquela foto. E se nos metadados tiver as informações da geolocalização, eu vou saber onde foi tirada aquela foto. Então, o Mint, ela vem trabalhar através de imagens técnicas para eu ter diversas informações em cima de uma imagem. No caso de redes, como Instagram, ou mesmo WhatsApp, onde eu tenho o tratamento ali do metadado, como que é feito o trabalho ali de investigação? É, a gente tem que entender que no caso do WhatsApp, por exemplo, qual é a funcionalidade do WhatsApp? Porque agora eles estão fazendo uma forma de não perder a qualidade do vídeo. Porque você trabalha, vai fazer... Eu tirei uma foto, apesar de seu celular tem a geolocalização, você quer enviar para alguém. Para efeito de customização da rede, até porque é uma rede que ela é gratuita, qual é o intuito? O intuito é de fazer comunicação entre as pessoas de uma forma mais otimizada. E aí eu vou tentar reduzir os meus usos de recursos de informática em servidores, por exemplo, do WhatsApp que a gente está tratando. Então, só que, o que acontece? Eu diminuo a resolução da sua imagem, do seu vídeo, para eu permitir trafegar na minha rede do WhatsApp de uma forma menos custosa para mim, eu, dono do WhatsApp. porém, para eu fazer essa compactação, esses metadados são informações que vão anexos junto com a imagem ou com o vídeo, eles ficam armazenados no servidor do WhatsApp, por exemplo. Então, quando você, quando o destinatário recebe o seu vídeo ou sua imagem, já está expurgado, está retirado dos metadados. Num processo de investigação, é muito comum a gente entrar com o ofício, com a meta, em busca desses metadados, porque eles têm a origem, porque sabem que é aquela imagem, de quando ela foi enviada, porque eles fazem uma indexação de tudo que é trafegado para lá e para cá. Então, os metadados, a gente busca através de ofício e autoridade policial, busca em cima da meta obter esses metadados para a gente conseguir a localização. Agora, de fato, se não tem a geolocalização e se os metadados não me derem nada de posição geográfica, nada adianta. Então, é uma incerteza que a gente vai ter. Mas, assim, é melhor você dar um tiro no escuro e tentar acertar algo porque você nem tentar obter essas informações. Mas o passo é esse. Legal, legal. Eu vejo que, por exemplo, tu tem várias ferramentas que já usou ali para fazer alguma busca, atual e consciente, mas tem alguma que te chama, assim, mais atenção no arsenal que tu tem que faz a diferença e que você vê como é indispensável na atuação do dia a dia? Tem alguma, sim, independente do tipo de pesquisa, eu gosto muito do FaceCheck.id, ele é uma ferramenta em que eu vou tentar localizar de uma foto quais são os outros perfis parecidos ou iguais que aquela pessoa usa. Por que eu gosto desse tipo de ferramenta? Porque o FaceCheck.id, ele tem uma inteligência artificial que faz uma pontuação conforme a equivalência da pessoa do resultado com a fonte de pesquisa. O que é isso? Ele tem uma escala de uma escala que a partir de 80, ele já dá um retorno dizendo o seguinte, eu dou uma pesquisa da sua foto, ele vai me dar possíveis perfis ou outras possíveis imagens equivalentes à sua face que podem estar armazenadas em outras redes sociais, em outras mídias sociais, enfim, artigos, blogs, qualquer forma, o que for. E ele vai pontuando. Então, a inteligência artificial vai fazer uma base de vários, é como a tecnologia de face, FaceAd, ele vai checando vários pontos e olha, 80 pontos é uma face que provavelmente essas outras imagens que eu estou te dando de resultado é a pessoa que você está procurando. E 85, olha, quase que certeza, 90 é uma grande chance de ser as pessoas que eu estou mostrando para você no resultado ser você. então isso facilita bastante o processo de investigação e traz mais segurança, mas não quer dizer que é uma ferramenta que vai me dar um 100% de acerto, mas é uma probabilidade que a gente fala aí muitas das vezes, o mestre Emerson, o Entity sempre fala isso, a gente sempre fazia o dobro cheque, o triplo cheque, isso no sim de processo investigatório não é diferente. Não basta que essa ferramenta ela é boa que eu já vou ter a certeza, então eu vou utilizar uma outra, o FaceXID também é uma outra ferramenta que ele vai fazer uma checagem, uma equivalência da primeira foto que eu fiz a pesquisa lá no FaceXeq.id, eu vou pegar a segunda foto que o FaceXeq.id me deu de retorno e vou botar nessa outra ferramenta e ele vai cruzar essas duas fotos, origem e resultado e vai verificar se deu match, se bateu essas duas fotos e ele tem lá um JSON falando a porcentagem de equivalência que as duas fotos elas são equivalentes, se batem ou não. Então tem outras ferramentas como retirar objetos de fundo que muitas vezes acontece, você está no processo de investigação e tem muitos objetos para fazer a identificação de face, às vezes são várias pessoas, você está em um ambiente com vários rostos e você precisa focalizar e aquela se limite àquela face que ele tende a procurar resultados. Então você usa ferramentas online para que é o brush, que é o para você remover o fundo, o background indesejável, você vai tirando objetos da foto. Você também tem ferramentas online que vai te fazer uma melhora na fotografia e também ele é muito viável quando você pega lá na frente depois, eu também posso passar como exemplo, mas naquelas situações que a foto está muito embaçada, você não consegue nem ver a face, é uma sombra. Aí você utiliza ferramenta inteligência artificial de melhoramento de imagem e ele vai te dar um esboço provável daquela pessoa. Então, e outras mais ferramentas que num contexto num somatório de uso que eu sempre falo, você não usa só uma ferramenta num processo de investigação, você usa um leque de ferramentas que uma complementa a outra que vai trazendo mais resultados e aí você vai chegando num objetivo seu de identificação da pessoa, de análise de perfil social, de encontrar aquilo que você busca. Legal, muito legal. Essa parte de melhorar a qualidade de imagem até fica legal ali para usar em outros contextos também, né? No imagem do Insta, até mesmo do LinkedIn e por aí vai. Tu já chegou a usar nesse face check usar melhoramento de imagem por IA quando tem uma qualidade ruim para fazer o upload? Ele consegue fazer essa comparação também? Não, aí que está. O face check ele depende de uma resolução mínima para ele poder fazer essa leitura. Inclusive, há muitas dificuldades no processo de investigação digital quando você pega uma foto e faz um tratamento em outra ferramenta de aperfeiçoamento como o Peak Wish, por exemplo, é uma ferramenta de inteligência artificial que você faz um melhoramento para tirar um blue, tirar o embaçamento, essas coisas. E aí o resultado, por exemplo, do Peak Wish, se você usar no face check ele vai detectar que não é uma imagem humana. Então foi possível detectar fácil. Por quê? Justamente o resultado de uma inteligência artificial você já descaracteriza como sendo uma imagem original. Então tem até isso. Esse é um grande problema nosso no processo de investigação em que você tem inteligências artificiais que determinam e detectam que aquela imagem foi gerada por uma IA. Ou seja, se eu estou querendo melhorar uma imagem é lógico que o resultado vai ser por uma imagem gerada por IA. e aí essa ferramenta de detecção de face vai na hora detectar que aquela imagem foi gerada por IA e não funciona. Então você tem essas limitações. Mas de resto se você pegar uma imagem original tirada mesmo da face humana por um dispositivo de imagem você tem grandes resultados satisfatórios. Logicamente aí eu também tenho que pontuar. A gente tem mais digamos resultados negativos que positivos. Também não podemos dizer que a ferramenta ela é faz um milagre e é a melhor dos melhores. Infelizmente a gente tem que até deixar claro que num processo de investigação muitas vezes a gente tem mais resultado negativo do que positivo. Mas a gente fica satisfeito quando tem o positivo porque é aquilo que a gente busca sempre é o resultado e quando tem o resultado é a felicidade. Aí o sorriso sobe. No face check é possível também fazer o geoint buscar a localização? Não, não. O face check justamente ele é preparado mais para você vincular somente essa detecção face. Por isso que ele é mais voltado para isso. Detecção de face com os cálculos de face para poder trazer e fazer uma busca. O face check nada mais é do que o Google e-mail mas só de face. Porque ele indexa as fotos que existem na internet e coloca lá. Dificilmente você não vai conseguir usar o face check por exemplo uma foto de uma maçã uma foto de um cachorro isso aí você tem outras ferramentas de inteligência artificial que vão fazer esse tratamento inclusive eu só não vou lembrar o nome agora mas tem ferramentas online que é gostado de você ter levantado isso. O face check ele não utiliza fotos de animais só de pessoas por isso que é face face check checar a face é só a face humana. Agora tem inteligência artificial online que a gente utiliza no próximo investigação que tem você por exemplo e o seu cachorro do lado essa outra inteligência artificial essa ferramenta online ele identifica a pessoa a origem se ela é hispânica se ela é italiana tem essa opção e pela foto do cachorro do seu banco de dados a inteligência artificial ela identifica qual é a raça do cachorro isso é muito bom para saber e fazer esses casamentos de informações eu estou buscando uma pessoa que gosta de um tipo de raça e encontro uma pessoa com a raça que ele diz ser e parece ser a pessoa então eu faço duas consultas eu faço esse vínculo do dobro check do animal que é um vínculo que eu tenho com a pessoa que estou em busca de encontrar e tenho a pessoa que eu vou utilizar e recortar naquela foto só a face da pessoa e vou lá no face check ad para saber se encontro mais informações e o OSINT é isso é uma busca por várias fontes que você vai vinculando casando e vai encontrando e vai relacionando os seus resultados relação do processo isso aí legal e no seu dia a dia assim profissional nas suas tarefas mesmo você costuma atuar ali usando o OSINT no dia a dia? quase que todo dia isso aí é que eu falo eu vindo da área de tecnologia e também da área de direito sou formado em computação e direito desde quando eu fiz o MBA em segurança de informação a gente já se brincava eu tenho a parte do direito das leis no sangue assim como a tecnologia então os dois estão associados e o que eu brinco muitas vezes que é muito aflorado a segurança de informação é o que eu gostava muito de fazer era pegar pendrive com um script ali e deixar jogar dentro de um apartamento de uma empresa ou jogar dentro de um shopping e ali você conseguir ver o resultado disso então muitas das vezes a gente tem que entender o que a gente quer para trazer então no dia a dia por exemplo como você perguntou quantas vezes eu já fui vítima disso vítima do golpe daquele do Whatsapp que a pessoa se passa por você pega uma foto suja com uma rede social e coloca na linha dessa pessoa e sai divulgando para todos que eu mudei o número que agora que coloca no contato esse novo número que eu e daqui a pouco começa a pedir pix para as pessoas e tudo mais e quando as pessoas sabem da minha área e já encaminham alguém está passando por você você mesmo aquela coisa então isso aí no dia a dia quando acontece não comigo com outras pessoas que eu tomei auxilia e ajudo na solução é quem é que está quem é esse celular aí você começa o processo de curiosidade mas usando aplicando o assint você vai pegar o celular vai saber se tem alguma conta de perfil social vinculada ao celular se tem algum e-mail você vai ver se existe algum cadastro no benefício do governo vinculado ao celular se existe alguma conta que a recuperação de 100 utiliza aquele celular enfim isso é um dos exemplos que a gente usa isso seria a parte de golpe mas eu tenho uma situação que eu quero fazer uma compra e estão dizendo que eu estou devendo então peraí quem é essa pessoa ou a pessoa está querendo entrar em contato a pedido de outra para fazer um negócio então são diversas situações do dia a dia que a gente vai tendo e vira natural esses dias atrás eu estava olhando no feed do meu Instagram e uma pessoa quis dar um direct para mim ou naquela intimidade quem é essa pessoa não lembro não conheço aí você faz a tec docente vai fazer uma música reversa da imagem do perfil dela e aí você descobre que é lá de uma escola do ensino médio e aí você vai descobrindo vai fazer um relacionamento ou seja tem diversas formas do nosso dia a dia que a gente faz o ocente até sem saber você faz todo mundo que nos escuta faz o ocente se você faz qualquer pesquisa no Google você está fazendo o ocente você está fazendo uma pesquisa numa fonte aberta então você está colocando no seu dia a dia então uma mera pesquisa busca no Google é técnica de ocente é busca de fontes abertas certeza ainda mais quando é um advogado e o medo bate porque não dá nem para fugir do processo vou saber vou ficar mais vou ficar comprar mais atras contigo agora inclusive você me lembrou uma coisa uma vez uma pessoa no WhatsApp chegou e poxa você podia me ajudar eu falei assim o que foi né então eu estou querendo fazer um negócio que não comprou apartamento e tem um vendedor tal mas eu não estou assim muito queria saber se tem alguma coisa errada e tudo não me passa quem é o corretor quem é a pessoa rapaz é aquele negócio você começa a pesquisar e ó justamente não era corretor era uma pessoa que pegou a foto republicou numa no aplicativo né de vendas online e se passava como se fosse o dono então ou seja me paga a entrada para depois e depois o cara sumia e fica a ver na visa então é importante a gente fazer isso para qualquer atividade nem seja só golpes mas para fazer um negócio aplica uma técnica de docente faz uma pesquisa fonte aberta porque você vai precisar no seu dia a dia vai te tirar de muita furada com certeza com certeza sempre livre é cara tem um outro tópico que eu sei que tu manda muito bem que é a GeoInt fala um pouquinho para a gente nessa pegada o que que é a inteligência geospacial como que tu faz ali uma análise uma busca nesse cenário bacana você falou já o índice mexe com a inteligência geospacial onde a gente vai conseguir detectar a latitude e longitude a localização geográfica de um determinado alvo ou de um local que você está em busca para identificar nos meus caminhares do ano passado que como eu estou atuando também como investigação digital investigador digital colaborativo autoridades Brasil Espanha fui demandado para atender uma solução para uma situação em que tinha uma imagem de um possível crime que foi cometido na Espanha mas ninguém encontrava qual era essa localização essa localidade então foi um trabalho que a gente utilizou geowint para isso junto com emint não posso dizer que foram os dois casados o geowint é porque você podia ter no metadados essa geolocalização que no fato não tinha através da emint eu cheguei no geowint a geowint ele te utiliza muito por exemplo para identificar e tem ferramentas de osint na internet em que você faz o upload da imagem e por mais que seja um site do tipo lab que não é uma coisa certa uma coisa de laboratório uma coisa de aprendizagem com o tempo você faz upload da imagem determinadas pessoas determinados uploads que forem feitos se sua imagem alguém já enviou alguma imagem parecida daquele local ali próximo se coloca a geolocalização nesses resultados o que eu quero dizer com isso esse site a medida que você vai fazendo upload ele vai aprendendo conforme os usuários vão fazendo a geolocalização no próprio site que é o lab estimation então quando eu jogo uma imagem o site me dá um possível geolocalização latitude e longitude que aquela foto foi tirada sabendo disso é um ponto de partida não quer dizer que o resultado que eu vou ter do site da ferramenta online é exatamente o local da foto tirada mas pelo menos você faz um raio de busca um raio de procura e nesse caso por exemplo eu consegui fazer um raio de 10 km em volta daquela geolocalização que o site me estimou e em 5 horas direta pesquisa olhando pelo Google Earth eu encontrei exatamente a posição geográfica daquela imagem de onde ela foi tirada e aí a gente tem que levantar aí foi um aspecto de não só geoint e mint técnicas de investigação de você saber olhar todos os objetos em falta da figura não só são todos aqueles elementos que são fundamentais para você chegar numa localização exata então você tem um parâmetro são prédios listras você tem cor de muro você tem a parte de janelas o formato então tudo isso são elementos que vão te auxiliar na busca e usando o processo de Street Viewer e a visualização por cima do Google Earth conseguir depois de 5 horas dentro desse meu rádio atuação encontrar exatamente onde era o local e aí você mata a charada porque você vai coloca a angulação do Street Viewer com a foto que foi tirada ali você coloca o pino ali da localização latitude e você encontra e não só isso já localização complementar você consegue até no processo de investigação saber que horas foi tirada estimada aquela foto porque dependendo do ângulo você consegue ver os objetos se é um dia de sol por exemplo você vai ter uma incidência de luz a luz do sol vai bater nos objetos e vai fazer uma angulação de sombra e aí eu consigo determinar aonde a foto foi tirada na Espanha na geolocalização aquela foto foi tirada para norte para sul leste oeste fazendo isso tem ferramentas online também que é o suntools.com ele te faz um balizamento da sua foto que você tirou da sua geolocalização e qual é o ângulo do sol então você vai conseguir estimar pela sombra da foto se ela foi tirada de manhã de tarde ou próximo de noite então tudo isso vai casando com as ferramentas de GeoInt junto com o Imint e técnicas próprias de investigação digital é outro nível no processo de investigação dá tal medo agora estou preocupado vou postar mais nada outro caso aproveitando foi muito bem clássico e os casos que marcam a gente no nosso processo de investigação o ano passado pela Eurocopa também fui acionado na solução que foi até muito comentado na época divulgação internacional visto que era um jogador brasileiro do esporte da Copa Eurocopa Espanha lá na Espanha e teve a suspeita de sofrer acusações racistas por parte de uma torcedora espanhola e aí as autoridades da Espanha queriam qualificar essa torcedora e pediu auxílio e aí eu fui acionado por um perito espanhol para auxiliar na qualificação dessa torcedora e aí a gente utilizou a técnica de GeoSint conseguir ter acesso por um vídeo que estava divulgado nessa época no Twitter e através de técnicas de GeoSint a gente conseguiu mensurar quem era a pessoa eu pegando o vídeo transformando em frames em imagens escolhi a melhor imagem e fui fazendo um trabalho até a GeoSint eu pegar aquela foto tirar os objetos que não me interessam verifica se eu consigo no Face Check identificar outra pessoa melhorar a imagem então já consegui fazer umas vinculações com os resultados daquela pessoa aparecendo a mesma imagem em outros perfis consigo ver os brincos do perfil da rede social bate com o brinco da foto que estava lá no vídeo do estádio então você começa a abrir e faz um canal de investigação que no final o resultado foi o que? descobrir aonde ela mora que o trajeto era compatível dela por ter o nome e-mail onde ela trabalhava onde ela estudava e aí você pega a ficha e em algum momento ela fala lá do que ela gostava então eu consegui vincular ela ao esporte ao basquete a camisa que ela utilizava era do time que estava jogando contra o time que o brasileiro atuava ou seja são vários cheques que você vai fazendo e vai vinculando a cada mais você vai aprofundando na investigação comprovando realmente que aquele autor está próximo daquela qualificação que você encontrou então isso é muito bacana e no final eu consegui não só qualificar ela mas os pais delas que também estavam no vídeo o pai e a mãe por quê? porque as pessoas que ali estavam ela tinha divulgado no Facebook as imagens dela com os pais com o irmão então a gente conseguiu com o FaceCheck fazer todo esse comparativo que as pessoas no vídeo eram ela onde foi possível qualificar o local onde ela mora toda a sua vida profissional estudantil e qualificar os pais também então esse é o poder da Ossint que não é só porque é vídeo a gente não consegue identificar a gente consegue identificar e todos aqueles que aparecem no vídeo também a gente consegue fazer a qualificação legal o bom que qualificar dela e os pais não dá nem pra correr da prova né não tem isso que eu falo a gente trabalha com o dobro cheque triplo cheque e quanto mais você vincular mais a prova fica robusta fica sustentável ninguém consegue anular aquela prova porque são tantos vínculos e Ossint ela tem essa premissa né você procura em fontes abertas a maior fonte possível porque hoje hoje você as pessoas é a grande diferença as pesquisas hoje não são enraizadas só numa determinada fonte específica tradicional hoje você vai além então hoje você tem disponível você tem as próprias redes sociais revistas fóruns você tem o próprio Google ou seja você tem uma imensidão de fontes para pesquisar em que você consegue ter o seu resultado mais assertivo com certeza fica um processo muito mais simples porque é muita fonte aí começa a ter um outro problema o excesso de dados e isso é bem legal antigamente eu sofri um pouquinho mais com excesso de informação mas hoje isso tem sido mais tranquilo particularmente falando não é isso só contextualizando um pouco o que eu sinto não é de hoje é de muitos tempos só que a gente não tem essa nomenclatura vamos pensar o Kevin Mitnick na época do hacker muito bem conhecido lá da telefonia o que ele fazia ele fazia até de Ossint ele fazia as buscas no lixo em formas lá de busca de telefonias na época da operadora de telefonia fixa para saber os departamentos e aí fazia outras técnicas de área social ele fazia outras técnicas para obter mais informações e promover os ataques dele mas essa busca em lixo ali busca de sacos de empresas que era descartado pelas empresas sem devido cuidado ele estava fazendo busca de fontes abertas estava disponível para todos ali olhava quem quisesse então essa parte de técnica de Ossint já é utilizada há muito tempo legal legal cara sensacional já vou marcar o próximo bate-papo contigo para você trazer mais os casos desses legais para a gente e deixa para a gente onde que pode te encontrar nas suas redes sociais não perfeito todos podem me procurar no LinkedIn Rony Medes R-O-N-E-Y M-E-D-I-C-E Rony Medes eu estou no LinkedIn estou no Instagram é os locais que eu estou mais ativo tem um repositório também de ferramentas online mas aí pessoal só me procurar lá no LinkedIn no Instagram e pedir esse repositório porque o link dele não é muito simples mas é um trabalho que eu tento fazer e divulgar para as pessoas porque não adianta ficar retendo conhecimento que quanto mais também eu tenho trocas com profissionais da mesma área enriquece e melhora o meu trabalho não faz sentido a gente ficar segurando até porque quanto mais ferramenta eu tenho a meu dispor melhora a atividade nossa do dia a dia do processo de investigação e assim fica aquela aquele convite também para aqueles que quiserem aprender um pouquinho mais o Davidson também já fez e está fazendo está terminando mas também sou professor de pós-graduação do curso de investigação digital também tem alguns cursos que eu atuo na parte de GeoInt e Mint e em breve teria outros cursos também relacionados a parte de Ocint de investigação processo perícia judicial enfim é só me procurar aí que ou procura também o Davidson diretamente que ele passa os meus contatos também que ainda tiver dificuldade de me encontrar mas podem ter certeza que façam Ocint me procurem em todos os lugares porque eu não gosto de dar muita informação que aí a gente já leva esse pessoal aí a plateia para fazer a Ocint verdadeira e quem sabe você me acha em algum lugar que nem eu sei que eu estou lá fica aqui o desafio vale um voucher vale uma participação no seu podcast com certeza e ainda vou deixar esse caso aí eu vou facilitar um pouquinho vou deixar os links aqui no descritivo do vídeo só para facilitar a vida de vocês mas se achar o professor em outros lugares ali manda que a gente chama para o podcast é estamos aí e obrigado mais uma vez estou à disposição pé a ordem que se precisar estou disponível e é como é bom ter um profissional aí e uma satisfação de tê-lo encontrado lá na HC H2 H2HC conference 20 anos dessa conferência de hacker e eu pude ir lá palestrar exatamente falando lá na parte na OCINT Village muito bom ter lembrado de falar do Seeker do Enigro que são ferramentas de geolocalização que a gente consegue através de técnicas a pessoa clicar no link e eu saber exatamente onde ela se encontra que facilita a localização do alvo então é só chamar que a gente volta aqui a conversar desse bate-papo prazeroso aí sobre OCINT Obrigadão foi um prazer meu filho abraço e assim chegamos ao fim desse episódio onde OCINT é a nossa missão agradecemos por nos acompanhar neste universo de dados a explorar se gostou não esqueça deixe seu like e se inscreva obrigado por nos ouvir é um prazer até a próxima se gostou não esqueça deixe seu like e se inscreva obrigado por nos ouvir é um prazer até a próxima